O Papa Francisco reconheceu nesta terça-feira como mártir da igreja o arcebispo de São Salvador, Oscar Arnulfo Romero. A medida é considerada um passo-chave para a beatificação do religioso. Com a assinatura do decreto, não será necessário demonstrar que Romero realizou algum milagre para o prelado ser beatificado. Conhecido principalmente como defensor dos pobres, o arcebispo foi assassinado há 35 anos por um franco atirador de um comando de extrema-direita. O líder católico oficiava uma missa na capela de um hospital no momento do crime. O episódio na capital de El Salvador aconteceu em março de 1980. As causas da beatificação de Romero são motivo de debates no Vaticano há 19 anos.